olá bom dia quem fala que é o zé parecido das camisas br 153 apresentando aqui mais uma camiseta põe de lado se tiver coragem tá como que é a frente dela a frente dela é assim ó é o sem comentários no peito as cores branca preta amarela vermelha azul rosa e laranja para adquirir essa camiseta você deve entrar em contato conosco no whatsapp no 11 984776386 forma de pagamento depósito bancário bradesco ou caixa econômica federal enviamos para todo o brasil bom então entra em contato conosco no 11 984776386 essa aqui é meu pai meu herói beleza curta espalhe e compartilha